A Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minha irmã em Cristo Jesus Eu sei o horário que você está vendo nesse vídeo, mas eu desejo você um bom dia abençoado Uma boa tarde abençoada e uma boa noite abençoada Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou neste momento? Olha assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores Não nos deixeis cair em ter tensão, mas livra-os do mal Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre Amém? Meus irmãos, não sei como está a sua vida hoje, mas Deus sabe Talvez você esteja aí sentindo triste, sozinho, está cheio de problema E não sabe como resolver essa situação Mas eu quero dizer para você que Deus tem a solução para você hoje Deus está contigo, minha irmã e meu irmão Nada nos tramite mais segurança do que saber que Deus está conosco Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, minha irmã Porque sabemos que não estamos sozinhos Deus sempre está conosco de braços abertos para nos receber Mas às vezes o problema é que muitas vezes nós não estamos com ele, minha irmã e meu irmão Frequentemente nós afastamos de Deus Viramos as costas E não sabemos por que as coisas da nossa vida não vão bem Aleluia Mas se Deus está comigo Por que as coisas mais acontecem? Nós fazemos essa pergunta O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições, meu querido Por vez, vamos passar por dificuldade Mas isso não significa que Deus nos abandonou No meio dos desafios e aflições, Deus está presente E nos ajuda a suportar Quando perseveramos, nos mau momentos, ganhamos maturidade E crescemos na nossa vida espiritual O que a Bíblia diz Vamos lá em Josué 1,9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Está com você Para onde você andar Em Isaías 41,10 A palavra diz assim Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu fortalecerei e ajudarei E eu segurarei Com a minha mão direita e vitoriosa Em Mateus 28,20 Ensinando e obedecer a tudo que eu ordenei a você Eu estarei sempre com você Até o fim dos tempos Aleluia Vejemos em Hebreus 13,5 Conserva-se livre do amor ao dinheiro E contenta-se com você Porque Deus mesmo diz Nunca o deixarei e nunca abandonarei Sua confiança está em baixa Você se sente seguro Há esperança para você, meu amado Quando Deus está do seu lado Não há motivo para ter medo Porque Ele é maior que todos os problemas Deus ouve quem é sincero, meus queridos Em Salmo 145,18,19 diz O Senhor está perto de todos que eu invoco De todos que eu invoco com sinceridade Ele realiza os desejos daquele que eu tema E ouve os gritar o socorro e o salva Se você ama Deus e crê em Jesus É seu salvador Ele está sempre presente em sua vida, minha amada Deus não falha Ele ouve a sua oração Se preocupa com você Quando você clama para o socorro Deus está escutando E você pode ter certeza Que Ele vai te salvar Se o seu coração for sincero Jesus nunca nos abandona Em Romanos 8 38,39 diz Pois estou convencido de que nem a morte Nem a vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente e futuro Nem qualquer poder Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Se você é salvo Nada pode separar do amor de Deus Não há força neste mundo Que pode quebrar essa ligação com Jesus Tanto nos tempos bons Quanto nos tempos difíceis Jesus está com você E nunca vai te abandonar Por isso Não desista Minha irmã e meu irmão Continua seguindo a Deus Fielmente Mesmo passando lutas Dificuldade Sabendo que Ele está sempre presente Em nossa vida Deus tem todo o poder Em Isaías 41,10 diz Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus E eu fortalecerei e ajudarei E eu segurarei Que a minha mão direita E vitoriosa Nada é impossível para Deus Meus irmãos Ele tem todo o poder Se Jesus venceu até a morte Ele também tem o poder Para transformar nossa vida E nos dar vitória Sobre as maiores dificuldades Mesmo contra a vida É muito difícil Meus amantes Você tem sempre a garantia Que no fim Jesus vai vencer Jesus os capacita E fortalece Cada dia Meus amados Em Mateus 28,19,20 Diz assim Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo O que eu ordenei a você E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Deus tem uma missão Para mim e para você Meus amados Levar o Evangelho Ao resto do mundo Mas ele não deixa você sozinho Nessa missão Jesus capacita cada cristão De maneira especial Para participar da obra de Deus Você pode se sentir fraco Incapaz Mas a vitória não depende de sua Da sua própria capacidade O poder e a força Para continuar Vem de Jesus Meus amados Ele está com você E vai ajudar Venha a sua confiança em Jesus Hoje Amém? Amém? Amém?